Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é pra ensinar pra vocês alguns truquezinhos com relação à progressiva e eu não posso demorar muito porque senão minha bateria vai acabar, então roda o trailer. Não sei vocês, mas sempre que eu fazia progressiva, em menos de um mês a minha progressiva já tinha ido pro espaço. No sentido assim de que eu tinha que escovar, passar chapinha e ainda não ficava 100% bom. Hoje eu estou com o meu cabelo assim, já tá fazendo um mês que eu fiz minha progressiva e eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu estou mantendo a minha progressiva pra ela ficar assim, linda e maravilhosa, sem ficar com o aspecto ressecado e sem estar, como é que eu posso dizer, sem ter começado a enrolar já, sabe? Porque antes a minha começava a enrolar. E antes que vocês me digam assim, mas Morgana, se acontecia isso, é porque você não seguia o que a cabeleireira mandava. Gente, eu sempre fiz o que as cabeleireiras mandavam. Eu usava o shampoo, o condicionador que a cabeleireira manda e o meu cabelo, em menos de um mês, já começava a enrolar novamente e ainda ficava com as pontas bem ressecadas por conta do tratamento químico. Então eu resolvi ignorar o que as cabeleireiras falam e seguir aquilo que eu peço. Bom, vamos à primeira dica então. Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês com relação ao shampoo. Use shampoo infantil. Sim, shampoo infantil, gente. Por que o shampoo infantil? Eu sou do seguinte princípio. Se você tem um shampoo que é feito pra criança, um shampoo que é pra cabelo mais sensível, ou pra um couro cabeludo mais sensível, o seu cabelo também tá sensível por causa do tratamento químico que você fez. Desculpa se eu estiver falando rápido, é por causa da bateria, tá, gente? Então, por que não usar o mesmo shampoo que uma criança usa? Então eu comecei a usar o shampoo infantil. Esse é o Johnson's, tá fechado. Não usei o Johnson's ainda. Eu tô usando, no momento, esse Tralala aqui, que já tá... não dá nem pra ver. Tá por aqui, ó. E eu já usei o Palmolive Kids, tá? O Tralala eu, particularmente, não gostei, porque eu achei ele muito líquido, assim, ó. A consistência do shampoo, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele é muito líquido, não faz muita espuma. Então eu não gostei. Mas ele dá certo pro progressivo. Então se você estiver afim de testar ele, fique à vontade. O Palmolive eu achei que deu super certo. O Johnson eu ainda não usei, mas é um dos mais indicados. Das três marcas, se eu não me engano, a mais em conta é a Palmolive Kids, tá? E, assim, dá super certo, recomendo. Então, se você quer economizar um pouquinho no produto, vai de Palmolive. Inclusive, ele é mais barato que muitas marcas tradicionais aí de pós-progressiva, de sem sal e baboseira e tal. Vamos, então, pra segunda dica. Com relação ao depois shampoo, né? O condicionador, enfim. Antes de eu usar a progressiva, eu não gostava de usar máscara de tratamento no lugar do condicionador, tá? Eu preferia o condicionador. Dava mais certo pro meu cabelo. Agora, com a progressiva, tem que ser máscara de tratamento, gente. É a melhor coisa para a progressiva, gente. Melhor coisa. Eu, no momento, tô usando a 3CM. Essa é de hidratação. Mas não é essa de hidratação que tá aqui na embalagem. É uma outra, porque daí eu comprei o pote grande e eu coloco nesse aqui menor pra deixar no banheiro. Então, mas é da 3CM também, só não me lembro qual é. Não sei se vocês já conhecem o cronograma capilar. Eu não tenho nenhum vídeo em relação a isso, mas é só vocês pesquisarem no YouTube que vocês vão encontrar. E, né, no cronograma capilar, fala pra você usar, né, um creme pra hidratação, de nutrição, de reconstrução. Como você vai usar no banheiro direto, eu não recomendo usar cremes nutritivos e de reconstrução, tá? Então, procure um creme, uma máscara de tratamento de hidratação, que você vai usar ele direto. E hidratação não tem problema você usar o tempo inteiro. Se, por um acaso, você quiser usar um outro creme, fique à vontade pra experimentar. Eu tô usando de hidratação, né? Então, a minha segunda dica é usar máscara de tratamento no lugar do condicionador. E a minha terceira e última dica seria de você não usar escova ou chapinha. Como assim, Marga? Eu já tô fazendo um mês e eu sequei meu cabelo simplesmente com os dedinhos, tá? Peguei o secador e fui fazendo assim, ó. Secava, puxava com a mão. Só isso, gente. Ó, meu cabelo tá assim. Pra quem já viu outros vídeos meus, acompanha aí no canal. Vou deixar dois linkados aqui no final ou aqui na descrição, depois vocês veem. Aqui aparece bem o meu cabelo enrolado, tá? Meu cabelo é bem crespo. E com o mês, eu sequei só com a mão e o secador, tá, gente? Eu não usei escova pra fazer porque a escova também arrebenta bastante o cabelo. Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês saem do banheiro dá a impressão que ele tá todo ennozado. Então, não sei se essa palavra é certa, né? Ennozado. Mas a escova, ela vai arrebentando esses nós. Então, ela arrebenta mais o seu cabelo. Eu tô usando só a mão mesmo, secando com a mão. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal também que eu falei da anilina que eu achava que meu cabelo tava ressecando demais com a anilina. Só que, gente, eu percebi que não era anilina. Era a progressiva que tava acabando com o meu cabelo. Porque, como vocês podem ver, eu voltei a usar anilina já faz um bom tempo e eu tô com a progressiva quase na mesma época, assim. E meu cabelo tá lindo, maravilhoso. Eu até pintei ele hoje e tá assim, gente, ó. Hidratado, brilhoso, maravilhoso. Porque eu tô usando essas dicas. Morgana, você usa algum protetor térmico, alguma coisa? Não, eu não uso. Não testei nenhum, né? Se você quiser testar, fique à vontade. Eu só seco mesmo com a toalha, dou aquela secada bruta com a toalha e penteio com a minha escova habitual. Não uso nenhum protetor térmico, mas também não vou contraindicar o protetor térmico. É que eu, particularmente, não costumo usar. Mas o que eu tenho que falar pra vocês é que depois de secar, evitar o máximo tá usando chapinha, babyliss. Já começa que eu não entendo por que usar babyliss se você alisou o seu cabelo, né? Tipo, de vez em quando, tudo bem, né? Que dá uma mudada. Mas eu, particularmente, alisei meu cabelo porque eu não queria enrolar. Por que que eu vou usar babyliss pra enrolar? É uma coisa que não faz muito sentido pra mim. Mas, né? Cada um com a sua. É, porque isso foi, ó, uma cabeleireira que falou pra mim, tá? Não é minha cabeleireira. Minha cabeleireira é minha tia, tá, gente? Minha tia que geralmente faz o meu cabelo. Mas não foi ela que me falou. Foi uma outra cabeleireira amiga minha que ela falou pra mim evitar tá passando a chapinha porque a chapinha queima muito o cabelo. E, obviamente, babyliss também é uma chapinha, vamos dizer assim, né? Que ela é feita também pra queimar o cabelo. Depois que comecei a seguir essas dicas, meu cabelo melhorou muito, muito mesmo. E a minha progressiva tá durando, né? Como vocês estão vendo. Outra coisa são produtos que vocês não devem usar de jeito nenhum com progressiva. Primeiro, shampoo anti-caspa. Nos primeiros dias às vezes acontece de formar um pouco de caspa por causa da química da progressiva. Mas eu digo pra vocês não usem shampoo anti-caspa porque o shampoo anti-caspa também tira a progressiva, tá? Ele remove a progressiva. Shampoo anti-resíduo, o anti-caspa funciona quase igual ao anti-resíduo, tá, gente? Ele remove a progressiva. Descolorante, por isso que a maioria das moças quando fazem mechas, no mesmo dia elas já fazem progressiva. Porque a hora que você coloca o descolorante no seu cabelo, ele vai remover a progressiva. Tá? Vai ficar um troco bem... Daí você fala assim, ah, Morgana, mas você usa. Eu uso assim, gente, ó, vocês podem ver que a minha raiz tá preta. Preta não, né? É castanho. E já tá com mais de um dedo. E eu pintei meu cabelo de roxo hoje. Eu aguento ficar com a minha raiz escura até a hora que eu for fazer a progressiva de novo. Aí eu vou descolorir meu cabelo pra retocar a raiz. Na verdade, eu uso o descolorante só aqui na raiz mesmo. Eu não uso no restante do cabelo. O restante do cabelo já tá pintado de roxo vai ficar roxo. Então eu uso só na raiz. Porque a raiz, obviamente, eu vou ter que passar progressiva de novo porque ela vai crescer enrolada. Mas, se você passar descolorante onde tem progressiva, a progressiva vai sair. Então são esses três itens que removem a progressiva. Eu fiquei com receio agora que eu fui pra praia, né? Vocês viram o vlog aí da praia de que a água do mar fosse fazer algum estrago na progressiva, mas não. como eu sigo esse espacinho, gente, é muito difícil até a água do mar acabar com o seu cabelo. Certo? Mas é claro que eu levei todos esses itens pra praia. Eu lavava meu cabelo logo que eu chegava da praia e secava. É fundamental secar toda vez que você lava. Se você deixar ele molhado, a progressiva não vai durar tanto. E, gente, é coisa assim de cinco minutos pra secar o cabelo. É coisa rápida. então não custa nada você fazer isso, né? Bom, a minha dica que eu tinha pra dar pra vocês é essa. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Comecem a fazer essas diquinhas que eu passei e me contem depois aí nos comentários se deu certo, se não deu, como que foi pra vocês. se vocês têm também alguma outra dica pra dar. Então comentem aí pra mim pra eu ficar atento. Bom, não deixe de clicar e se inscrever aí no vídeo nessa tarjinha vermelha que tem aí embaixo. Se inscrevam no canal pra continuar recebendo mais dicas, mais vídeos. Tudo vai aparecer no seu link ali na... no seu feed de notícias. Não deixe de clicar em curtir, assim outras pessoas vão ver o vídeo que você curtiu e vão poder ter acesso a esse vídeo meu aqui. Essa dica é super importante pra quem usa progressiva. Então deixe também de compartilhar logo abaixo aí da barrinha inscrever-se, dessa barrinha vermelha. Tem uns links aí compartilhar. Vai aparecer o link de todas as redes sociais suas e você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Assim você pode até marcar os seus amigos no vídeo pra que eles assistam. Marque suas amigas que usam progressiva que assim você pode ajudar elas também se elas tiverem alguma dificuldade com esse mundo de progressiva. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!